Tu sempre tem que ver a vantagem e desvantagem. Se ele começar a brigar com o cara ali, sair atirando no cara, os dois vão estar no 50-50. Ó, ele atirou no cara. Mike, por que ele não foi rushar no cara? Porque olha o gás, mano, não vale a pena, entendeu? Eles vão ficar brigando no gás. Ele miou o cara, mas a preferência é você ir pra safe, entendeu? Mas ele tá stalkeando o cara. Ele tirou os tiros do cara. Ele tá stalkeando o cara. Pronto, Mike, agora dá pra ele rushar. Não, mano. Tu sempre tem que ver a vantagem e desvantagem. Se ele começar a brigar com o cara ali, sair atirando no cara, os dois vão estar no 50-50. Mas agora se ele miar o cara, ó. Se ele miar o cara primeiro e depois ir pra cima, ele vai ficar mais na vantagem. Por isso, às vezes, é bom você ficar na espreita, entendeu? Ficar esperando o cara dar um gumole, você tirar o shield dele e você já ir pra cima. Que você vai ter vantagem sobre o cara, entendeu? Mas ele deu preferência em rotacionar. Ele não brigou com o cara, você viu? Então quando você for jogar no campeonato, areando, qualquer coisa, dê sempre preferência em rotacionar do que ficar brigando com os caras, mano. É, fora do gás. Fora da safe, né? Porque quando a safe vem, mano, atrapalha tudo. Esse cara tá na vida, eu acho. É aquele mesmo cara que deu um deal-init de surpresa. Eu não acho que ele tá na vida, velho. Não tenho certeza. Porque, pera pra passar comigo, por que um cara tava escondido num cantinho, tá ligado? É, verdade. Isso é um trapper. Mas isso aqui é pro, tá ligado? Não tenho o que falar. É verdade, o cara pode estar na vida, mano. Tá, tá no x. Não, tá não, tá não. Tá no x. Mas foi uma boa análise dele. Mas foi uma boa análise dele.